Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E aliás, gente, vim correndo aqui fazer esse vídeo, né? Gravar esse áudio. Porque é um vídeo que estão me pedindo muito no direct lá no meu Instagram. Então, tô eu aqui esclarecendo alguns fatos. Muita gente acha que dia de finado é um dia normal, né? Pra outros, não. Isso depende muito da sua crença, entre outras coisas. E lembrando, gente, que muita gente não acredita, né? Mas tem gente que não acredita, mas respeita. E tem gente que não acredita... Desculpa, gente, eu acho que eu errei aqui. Tem gente que não acredita, mas respeita. E tem outras pessoas que zombam. Mas eu acho que a pessoa não acredita. É muito bom a gente respeitar, né? Principalmente quando se fala no oculto. Do dia 31 até o dia 2, o mundo dos espíritos e o nosso mundo, né? Que a gente somos espíritos, sim. Só que nós somos espíritos encarnados, né? E é diferente dos desencarnados. E tem um portal que fica um mundo só, entendeu? Então, o que que acontece? Eles podem vir. Eles podem entrar na tua casa. Eles vêm te visitar. Muitos deles ficam te esperando lá na sepultura. No cemitério. Outros vão na tua casa. Muitas vezes você lembra o cheirinho do perfume que ele gosta. Você tem a impressão de sentir o espírito chegar perto de você. E você tem a sensação de quando ele era vivo, entendeu? Você sente o cheiro. Às vezes você ouve a pessoa te chamar. Isso justamente entre o dia 31 e o dia 2. Eu acho que muitos de vocês devem já ter passado por isso. Porque, gente, é super normal. E o mundo, o nosso mundo, né? Onde a gente vive, não é diferente do mundo deles. Onde eles estão, tem vários mundos, entendeu? E nessa época, é onde a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, do jeito que tem um espírito ruim, gente, tem um espírito bom. Mas lembrando que o espírito bom, ele te auxilia, tá? Ele quer te ajudar. E muitas vezes ele consegue te ajudar, sim. Com a ajuda e a permissão de Deus. E os espíritos ruins, nessa época, eles ficam doidos. Sabe por quê? Porque ficam tudo junto, sabe? Tudo entrançando entre um e o outro. Se você é médio, se você tem médio de unidade, você vai sentir isso de perto. Eu, como eu sou médio, gente, eu sinto muito essas coisas. Só porque eu já me acostumei. Pra mim, é uma coisa normal, entendeu? Mas pra quem não é acostumado com esse tipo de coisa, toma um susto, sim. E lembrando, gente, tem muitas pessoas que gostam de rezar. Pra pessoa que está desencarnada, sim, não tem problema você rezar. Mas você tem que rezar debaixo de uma árvore, ou na igreja, ou no cemitério, ou do lado de fora da casa. Se você tiver uma sacada na tua casa, não pode, tá? Já vi pessoas dizendo na internet que pode rezar na sacada, gente. Não pode, tá? Se quer acender uma vela, vai lá no cruzeiro, no cemitério e acende. E outra dica, assim, muito especial. Quando você for no cemitério, gente, não vai de marrom. Não vai de preto. Use uma roupinha estampada, clarinha. Não vai de roupa muito curta, tá bom? Porque em respeito, né? Respeito aquelas pessoas que estão ali. Aqueles espíritos que estão ali. Use uma roupinha azul, uma roupinha branca. E não esquece, diante de você ir pra lá, reza pro teu anjo de guarda, pede proteção. E você chegando lá na entrada do cemitério, você pede licença. Não custa nada você falar licença com licença. É dar licença pra mim entrar. Entendeu? E quando for sair, obrigada, gratidão. Tá bom? Que você sai protegida. Porque, sim, existe do irmãozinho vir perto de você. Se você não se proteger, né? Porque, como eu falei pra vocês, ali tem espírito bom, tem espírito ruim. E tem muita gente que pega até coisa do cemitério. Aí é onde ela se dá mal. Que cemitério, gente, ninguém traz nada. Quando chegar em casa, toma o banho, tira a roupa, né? Toma o banho, não leva a chinela, não entra de chinelo, deixa a chinela lá fora, coloca na área de serviço, lava, lava pra poder você colocar lá dentro da tua casa. Tá bom? E toma aquele banho. E se tiver alfazema em casa, toma o banho normal, depois toma o banho com alfazema. Pede proteção a Deus, ao teu anjo de guarda, pra te proteger. Tá? Porque o mal existe, gente. Existe. E como é que você combate o mal? Com oração e com bons pensamentos. Tá? Gente, se quiserem mais vídeos sobre isso, dá um joinha, tá bom? E deixa aí nos comentários, que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Papai do céu, abençoe cada um de vocês. Tchau. 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 Obrigado.